Tá fazendo ali o match na tinta, né? Pra vocês verem aqui, trabalho de efeito, galera. Eu achei interessante pra caramba. O lugar deles alinhar os carros. Se a cegonha bateu, se bateu um dos carros que não estão sendo transportados, ou se é seu carro particular, pode ligar pra gente, que a gente já tem todo esse tipo de situação. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Alves, do canal YouTube na Gringa. Como vocês, o pessoal que já tá aí seguindo aí, eu quero agradecer de coração a todos vocês pelas mensagens que vocês têm mandado aí no meu canal, nos meus vídeos, né? São mensagens motivacionais e eu creio que vem do fundo do coração de vocês, né? Por isso que eu tô sempre aí colocando vocês nas minhas orações pra Deus estar abençoando a vida de cada um de vocês. Hoje eu vou fazer uma visita pra uns amigos meus, né? Que trabalha aí com... Tem uma parceria aí com os advogados que lutam pelo seu direito, protegendo o seu nome, o nome da sua empresa. Eles também ajudam vocês a lutar contra aí algumas multas de trânsito aí pra quem trabalha na área de Minicegonha ou qualquer outra área aí no meio de transportes, né? Que ganha multa, às vezes com excesso de peso, a multa é um valor muito alto que tem como ser ajustado aí, né? Através de ajuda de advogados. Então a gente vai estar falando isso nesse vídeo. Eu espero poder fazer uma entrevista com o advogado. Eu não sei se ele vai estar disponível, mas mesmo assim a gente vai estar batendo um papo com pessoas que trabalham com eles e vai explicar pra vocês tudo que eu pegar de informação lá com eles, contato e tudo, eu vou deixar no link aqui nesse vídeo, beleza? Você que acabou de chegar no canal não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí pra notificações e toda quarta e domingo eu estarei postando vídeos, beleza? Vamos que vamos! Estamos chegando aqui já. Tempo hoje também nublado, tá frio. Sinal de quê? Sinal de que já tá chegando o inverno, meu povo. Você tá doida? Agora é saber aonde que entra aqui, né? Porque é a primeira vez que eu venho aqui, já vou chegar, já vou chegar entrando dentro do body shop dele, já vou meter a mão na buzina pra assustar. Já tá fazendo bagunça. Já tá fazendo bagunça mesmo. Eu acho que é aqui, que é número 59, é isso mesmo. Ali, ó, IMF Collision Center. Agora nós vamos chegar. Vamos chegar, chegar buzinando, ó. Cheguei, cheguei, chegando. Tô falando com você? Ai, já deu, homem. Tô falando com a unha vinha aqui, você não acreditou, uai? Como é que tá? Como é que tá? Bom demais? Bom demais. Firmeza. E aí, fala comigo. Rapaz, eu... Deixa eu falar aqui pra nós voltar o vídeo aqui do meu rosto. Não, rapaz, eu falei pra vocês que eu ia chegar buzinando aqui, fazendo zoeira. Vocês que não lembram, talvez, do rosto dele, é aquele rapaz que eu... Ele tem o comercial dele, da loja dele, aí no canal, de vez em quando, vocês veem, né? Aí, como prometido, eu já tinha falado, já que eu ia vir aqui, só que eu acho que ele não acreditou, não. E hoje eu vim mesmo e já viu eu chegando bagunção. Então, nós vamos andar aqui dentro, mostrar pra vocês o tamanho desse lugar aqui. Eu entrei aqui com o meu carro. Deixa eu só mostrar pra galera aqui. Olha o comprimento disso. Vocês lembram que um dia eu falei que se vocês tiver... O trailer de vocês, que tiver descascando a pintura aí por causa do inverno, ou antes do inverno agora, que é uma hora boa de mexer com isso, porque se já tá ferrujado, o carro começa a... O trailer começa a rodar. Pegando esse monte de sal aí, nessa região que a gente que neva muito, quem quiser vir aqui e fazer um orçamento com eles, pra eles jogarem uma tinta no trailer, deixar o trailer top, claro que eles vão preparar e pintar, mas olha o espaço. Eu acho que aqui cabe mais ou menos, ó, quatro trailers mais ou menos, ou mais. Parece uma cidade aqui dentro dessa loja. Bem grande. Eu vou mostrar pra vocês aqui o trabalho que eles fazem. Eles estão preparando uns carros ali agora. E depois nós vamos bater um papo, porque eles também dão assistência total aí pra comunidade brasileira, né? Que tá aí no dia a dia aí, indo pro trabalho, voltando, e às vezes a gente nunca sabe quando pode acontecer um acidente. Às vezes a pessoa não fala inglês, tem medo de lidar com a seguradora, e acaba ficando no bilhão. E eles dão essa assistência. Bateu o seu carro? Chama pra eles. Vai ter o número aqui embaixo, aqui no vídeo, o número da loja deles, o endereço. Vocês podem chamar eles, que eles vão te dar toda a assistência, ligar pro seguro, brigar por seus direitos, sem vocês terem que fazer nada. Simplesmente chegar aqui, deixar o carro, e voltar, pegar seu carro zero de novo, sem problema nenhum. Então, vamos andar aqui e mostrar a loja pra vocês. Se você necessita de ajuda para regularizar sua situação junto ao Dioti, IFTA, MC, UCR, ou qualquer outro órgão federal ou estadual, fale conosco. Recentemente, o FMCSA enviou milhares de cartas a transportadores de automóveis, ônibus e caminhões, indicando que eles não tinham uma classificação válida de agente de processo, o formulário BOC3. Fique atento, as transportadoras devem ter um arquivo com FMCSA para cada estado em que viajam. Ligue agora para a JR Accounting and Dispatch para falar com o especialista. Não tenha sua licença suspensa. Nós lhe ajudamos a resolver qualquer documentação necessária para que você continue na estrada. E aí o rapaz eu cheguei aqui e já inventou de arrancar a tampa do meu carro, estava com manhadinho, está fazendo ali o match na tinta, né, para ver qual está mais aparecida. Vai dar uma ajeitada aí para nós. Aí tem todos esses processos que eles fazem com a luz, a água, tudo para eu poder acertar a cor da tinta direitinho para não ficar diferente. Aqui eles têm a área das tintas, fica bem trancada aqui no local. É a opção Y, ela é mais a maréla. Pronto. Toda a configuração do carro, tem um dote de tinta ali, para eles poderem fazer, como é que vai igualar a cor, toda a preparação. Muito interessante. Empolgante. Aqui eles estão fazendo esse áudio aqui também, já foi desmontado para poder fazer o reparo todinho, porta, para-choque, estão mexendo em tudo, essa lateral aqui, vai deixar tudo zerado. Essa van também, é um projeto que eles estão fazendo aqui com o cliente. Isso aqui também, isso aqui é uma... Esse aqui é um Land Rover, esse é Proverde Filmer. Era uma série do Netflix. estava dizendo que estava na série, numa série do Netflix. Olha isso. Desamontaram ela toda, para poder preparar a lataria. E já está mexendo aí devagar. Tem umas peças aqui no chão, já pintadas. Tem umas outras aqui, falta depois vamos montar. Montar tudo. Aquele carro ali, ele falou que o cara, o dono dele, joga golfe junto com o Donald Trump. Olha aí para vocês verem. Olha aí como é que o cara é grande e tem conhecimento aí com esse pessoal forte. Olha aí. Esse é um Jaguar. Aqui tem um carro, esse carro aqui, ele foi pintado com a fenda dele e o para-choque. Essa beirada aqui do para-choque. Para vocês verem aqui, trabalho perfeito, galera. O que é isso? Parece um espelho, pintura. Dá uma olhada nisso aí. Você não tem nem como ver diferença. Igual eu falei, a tinta, eles fabricam a tinta todinha aqui. Você não tem que comprar nada de fora. Olha aí o trabalho do cara. lindo. Esse carro é bonito demais também, né? Esse carro aqui é de uma locadora que traz todos os carros para eles. Então eles têm um contato muito forte com o pessoal das locadoras. E eles já têm tudo. A Audi, por exemplo, o dealer, deu um problema lá no dealer, traz para eles. Ah, me parece que é a Nissan também. Acro, Nissan, BMW, tudo defeito que tem lá vem para aqui. Eles é bem rápido também, galera. Chegou, hoje eu já vi o rapaz fazendo três trabalhos. Lá dentro agora ele está dando verniz. Vamos chegar lá perto. Está dando verniz num para-choque. acho que o para-choque é desse carro? Desse carro. O para-choque é desse carro. Ali tem um mineiro ali, É mineiro? Vamos lá mostrar ele depois para ele dar uma louca para o povo. Olha, ele está dando aqui um verniz nesse para-choque. Não vai entrar lá dentro, não? Mas olha aqui. Que coisa linda. Aqui está meu carro. aqui, fizeram um trabalho também. Eu já nem sei qual lado mais que é. Acho que é desse lado de cá. Aquele aquela beirada ali da lateral da roda em cima da roda. Isso aqui, olha. Pintou. Olha vocês aí. Pintou hoje e o carro já está pronto para entregar para o cliente. Perfeito, olha. Não vê diferença de nada. ninguém sabe que tinha alguma coisa aqui. Muito profissional o trabalho deles. Parabéns. Parabéns. Vamos lá mostrar para vocês que ele está jogando no verniz de novo. Vai jogar lá agora. Eu não vou entrar lá dentro para mostrar para vocês que não vai adiantar nada. Barulho, sabe? eu não sei se é porque eu tenho áudio não, mas apaixonei com esse áudio, tá? Muito bonito mesmo. Muito bonito. Rapaz, arrancou a tampa ali do da gasolina do meu carro que estava com arranhão e ele vai mexer nela e vai deixar cera. Vamos aqui visitar o menino aqui. Ele quer dar um alô. Vamos pegar ele aqui. Preparando aqui, olha. Fala com o nome aí, campeão. Como é que é seu nome mesmo? Alessandro. Alessandro, de onde, Alessandro? Eu sou lá de Minas, lá de Ipanema. De Ipanema. Dá um alô aí para a galera de Ipanema aí. Alô, galera de Ipanema. É nóis. Galera que nos acompanha de Ipanema, eu tenho certeza que deve ter muitos. Né? É isso aí, ó. o rapaz está preparando aqui com essa máquina aqui, ó. Eu acho esse áudio bonito demais. Beleza, Alessandro, bota para quebrar. Rapaz, esse cara não é fácil, não, esse cara bota para acontecer mesmo, tá? Aquele áudio ali está ali para alinhar, né? Por isso que eu estou aí em cima dessa máquina. Eu não sabia, é, eu não sabia que existia esse tipo de máquina para poder alinhar. Olha que interessante. toda a escorrente aí para poder estar esticando a lataria e tudo. Muito interessante mesmo. A gente que está por fora e não conhece, nem imaginaria, na minha cabeça, nem pensaria que existisse isso aqui, né? Eu nunca entrei numa, numa, vamos dizer, como é que eu daria o nome para isso aqui? Uma mecânica, não? A funilaria, né? Eu nunca vi numa funilaria e para ver esse tipo de coisa, como que funciona. Eu achei interessante para caramba. O lugar deles alinhar os carros, lataria, muito interessante. Toda a ferramenta aí, para tudo, tudo ter uma função. Eu não sei para quê. Ó, top demais. Então é isso, galera. Perguntar para ele, tipo, uma pessoa está no trânsito agora, brasileira, ou quem que seja, bateu o carro, não sabe o que fazer, precisa aí de uma assistência, eles aqui atendem tudo isso. Vamos dizer que a pessoa bateu o carro lá, está com medo de ligar para o seguro, vocês? A gente liga para o seguro juntamente com você, abre o claim, se precisar, file um report, a gente file um report, entendeu? Então a gente acessou ela do início ao fim o processo de seguro. Muita gente tem medo de conversar, a gente ajuda, ajuda a traduzir, ajuda a abrir o claim e tenta advogar na sua causa para você não ter que pagar nada, entendeu? essa ideia, mas também para ajudar com isso. Seguro às vezes é meio complicado a gente tentar lidar, eu particularmente uma vez uma pessoa bateu em mim e eu tentava falar com o seguro por eu ser o dono do veículo, não ser uma pessoa que já está no mercado, já mexe com ele, já lida com o seguro todo dia, eles tentavam me barrar, tentavam me passar a perna de todo jeito, porque o seguro da outra pessoa quer brigar contra o seu seguro e quer te colocar como você está errado e quer fazer tudo para poder eles não pagar ou pagar menos o valor que seria correto, justo, para poder arrumar seu carro. Então, eles estão para atender essa área aí tudo o que vocês precisarem, bater o carro, chamam para eles, eles já logo, já vai lá, liga na hora, faz o reporte todinho, pega algumas informações com vocês, é muito importante que vocês baterem o carro, tiram a placa do seu carro, tirar foto do seu carro, tirar foto do carro da pessoa, tirar foto da placa, pega todas as informações da pessoa, é por lei a pessoa que bateu em você ou se você bater em uma outra pessoa, você tem direito de tirar uma foto da carteira dela e da registration do carro, o documento de registro do carro que comprova que esse veículo tem seguro. Passou suas informações para eles, está tudo certo, Resolvido, com certeza. eles vão atender vocês, tem a secretária ali também, vocês podem falar com o seu nome, Zumara, Zumara, e passe o telefone para o pessoal, para eles, você vai ligar para 508-654-4648, qualquer coisa, qualquer batida, qualquer momento, se a cegonha bateu, se bateu um dos carros que está sendo transportado, ou se é seu carro particular, pode ligar para a gente, que a gente atende todo esse tipo de situação e resolve, não precisa ter medo, entendeu? E a gente só te auxilia nesse processo para você conseguir fazer tudo direitinho. E o mais legal, galera, que eu ainda estava esquecendo de falar, vamos lá para confirmar, que eu estava me esquecendo de falar, mas esse vídeo vai ficar para um outro vídeo que até eu me interessei, eles têm um projeto para estar ajudando o pessoal que trabalha nessa área, nesse caso, levam a multa na estrada, às vezes a multa é muito alta, então eles têm uns advogados aí para poder abaixar essa multa ou até retirar essa multa, porque multa, galera, é uma coisa séria, às vezes pode dar ponta na carteira de vocês, prejudicar tudo, e tendo um advogado para poder ajudar vocês, isso é bom demais, e eles atendem mais nessa área do transporte, da cegonha, do hotshot, qualquer área do transporte, eles estão ajudando, então a gente vai fazer um outro vídeo outro dia explicando melhor isso aí, mas se você já quiser ter contato, pode perguntar para eles na hora que ligar, pelo número que ele passou aí, que ele vai dar mais ou menos para vocês uma explicaçãozinha, mas a gente vai fazer um vídeo só dessa área para nós não misturar tudo, mas não esqueça, bateu o seu carro, chamar para quem? Para a EMF Collision. É isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho